Olá, jovens! Estamos aqui para falar de sociologia. Eu sou a professora Aline e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre Karl Marx, esse autor super importante da sociologia. Então, bora lá! Qual que é o nosso objetivo dessa aula? É compreender as relações de produção na teoria de Karl Marx e entender a relação entre economia e política no sistema capitalista. Então, vamos ver um pouquinho essa coisa do capitalismo na perspectiva do Karl Marx, um dos nossos sociólogos mais clássicos aí e as relações de produção, uma das coisas que o Marx mais vai abordar em sua teoria. Vamos começar com a reflexão aqui, né? Para você, o que é trabalho? Quais são as relações de trabalho percebidas em sociedade? Então, vocês já pararam para pensar o que é o trabalho? Tipo, a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar para sobreviver, mas esse trabalho, de onde surgiu? Por que todas as pessoas precisam trabalhar? Por que todo mundo trabalha? Já pararam para pensar sobre isso? E essas relações de trabalho? Quais são essas relações que vocês percebem na sociedade? Quem manda? Quem obedece? Será que sempre tem isso no mundo do trabalho? Veremos! Concepção de trabalho, então, para o nosso querido Karl Marx. A análise de Marx sobre o trabalho está relacionada à indagação sobre como os indivíduos, através da história, se relacionam com os outros. Então, ele vai relacionar aí a relação de produção, o trabalho, com as relações entre os indivíduos. A gente já vai entender um pouquinho mais o que é isso. Aqui no GIF, a gente consegue ver, né, ao longo das mudanças históricas, a gente tem diferentes formas de produção, diferentes modos de vida em sociedade. Marx também reflete sobre a relação entre os indivíduos e a natureza. Então, a definição de trabalho, para o Karl Marx, é sempre essa relação entre o quanto o indivíduo modifica a natureza e, a partir disso, vai estabelecer relação com as outras pessoas da sociedade. Vamos entender melhor. Para analisar uma realidade social, é necessário observar como o homem transforma a natureza, através do seu trabalho, e quais as formas de relação que ele estabelece com os outros indivíduos. Então, assim, ó, o Marx vai dizer para a gente que trabalho é essa energia que a gente gasta para transformar alguma coisa da natureza em outra coisa, através da nossa necessidade. Então, vou dar um exemplo. Digamos, um banquinho de madeira, né, para construir um banquinho de madeira, a gente vai precisar da matéria-prima, que seria a madeira ali, a árvore e tal, e aí, o processo de trabalho em cima disso, que vai tornar, junto com a força de trabalho do ser humano, vai tornar aí a madeira um banco para a gente sentar, a partir da nossa necessidade de descansar e etc. Então, é isso que vocês têm que ter em mente quando vão pensar nesse trabalho como a modificação da natureza. Marx e o materialismo. Então, não no sentido do senso comum, mas no entendimento, que são os homens que constroem a sua história e suas relações sociais através da produção material de sua existência. Então, a gente já falou um pouquinho sobre como que, qual que é a metodologia de análise do Marx. Ele fala para a gente que é o materialismo histórico dialético, é assim que ele percebe a sociedade. E o materialismo histórico dialético significa que tudo é contradição. Tudo na história é contradição. Então, um exemplo é, a tese disso tudo é a matéria, o material, a natureza. Uma antitese seria essa força de trabalho. E a síntese disso vai ser a sociedade. Então, o trabalho mais a matéria, mais o trabalho, vai formar a sociedade. Isso seria o materialismo histórico dialético, um exemplo dele, né? Que tudo é contradição. E aí, o Marx vai relacionar essa produção material com as relações sociais de toda a sociedade. E em todas as sociedades, através do trabalho, os homens se relacionam uns com os outros e assim, juntos, constroem a sociedade. Isso ele chamou de relações sociais de produção. Suas características dependem da história e da sociedade. Então, conforme muda a sociedade, então a gente sai do sistema feudal para o sistema capitalista, isso vai mudar todas as relações sociais entre as pessoas. Agora, a gente vai ter um trabalhador assalariado que vai responder ao seu chefe e proprietário das indústrias. Antes, a gente tinha outro cenário. Os camponeses, que eram proprietários das suas terras, respondiam apenas aos senhores feudais. Então, as relações sociais vão se transformando. Divisão do trabalho. Ao longo do tempo, os seres humanos organizam suas tarefas do cotidiano de diferentes maneiras, operando com a divisão do trabalho. Com o desenvolvimento da agricultura e a criação da propriedade privada, essa especialização aumentou. E aqui na imagem, a gente vai ter uma linha de produção Fabril. É uma charge que traz uma ironia aqui. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Então, se vocês lembram do sociólogo Durkheim, ele já trazia um pouquinho dessa ideia, né? Dessa especialização do trabalho. Com a revolução industrial e esse aumento de tecnologia e tal, o trabalho foi ficando especializado. Cada pessoa fazendo um trabalho cada vez mais específico, né? Mais particular. E esse aqui é um exemplo na charge. Numa linha de montagem, ali numa indústria, cada pessoa faz só um detalhezinho. Então, um aperta o parafuso, o outro vai pintar alguma coisa e nem sabe qual é o produto final que vai chegar. Essa é a especialização do trabalho. E já vamos de atividade. Explique as concepções de Marx sobre o trabalho. Escreva um parágrafo em seu caderno. Após essa explicação, compare a situação do trabalho no século XIX com o contexto atual. Então, vocês vão escrever aí um pouquinho pra gente sobre o que é o trabalho pro Marx. E se hoje em dia ainda tem como comparar como funcionava esse trabalho lá atrás, no século XIX. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Para a transformação da matéria-prima em bens são necessários os instrumentos diretos, ferramentas, máquinas, equipamentos e meios de produção indiretos, como local de trabalho e energia elétrica. A matéria-prima e os instrumentos de produção formam o conjunto de meios laterais, chamados meios de produção necessários para a produção de bens e serviços. Então, o que significa isso? O que são os meios de produção? Para produzir alguma coisa, para transformar a natureza em outra coisa, a gente vai precisar dessa natureza, da matéria-prima, a gente vai precisar da força de trabalho, do conhecimento humano para fazer aquilo e a gente também vai precisar desses meios de produção, que são o lugar em que a gente vai fabricar, as ferramentas que a gente vai utilizar para isso. Depois, o Karl Marx vai contar para a gente sobre os detentores dos meios de produção e aqueles que só vendem a força de trabalho e como os detentores desses meios de produção exploram os que só vendem a força de trabalho. E vamos de mais uma atividade. Defina o que são esses meios de produção, então, que eu acabei de contar para vocês e o que é a força de trabalho. escreva um parágrafo em seu caderno. Então, recapitulem aí esse conteúdo para vocês não perderem. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 aqui do Karl Marx, para entender as relações de produção e suas características no sistema capitalista. Então, não se esqueçam principalmente dessa questão dos meios de trabalho e da força de trabalho para realizar esse modo de produção no nosso sistema capitalista. Gente, aqui estão as referências e espero que vocês tenham curtido alguns desses conceitos e fiquem bem. Tchauzinho! Tchau!